Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, bora pegar aquele carro monstro, qualquer carro grátis do amigo Galera, o único requisito pra você pegar esse carro é você ter um amigo que tem o carro Esse bug, ele estava funcionando, ele foi pateado Era pra mim ter postado esse vídeo antes, mas deu uns probleminhas, acabou que eu não tive tempo de postar ele E tô postando hoje um novo método, esse método é o método que tá funcionando agora, galera Ele é um pouquinho mais difícil, mas não vai, e dessa forma que eu vou ensinar vocês nesse vídeo Vocês vão conseguir pegar no máximo 5 ou 6 minutos, no máximo você consegue pegar um carro do seu amigo aí Então assim, se você quer ganhar uma grana, quer pegar um carro lá de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 pra vender do seu amigo Em 6 minutos o seu amigo consegue passar o carro e você vender Lembrando que carros pra venda é só carros com melhoria, ou da Bênis ou melhoria da Arena No caso da melhoria da Arena, o Issy Bom galera, o esquema pra gente bugar esse aqui é o mesmo esquema do bug massivo A gente vai fazer aquele bug do start O amigo que vai te passar o carro, ele tem que fazer o bug do start É ir lá na Penthouse e fazer o bug do start Você que vai receber o carro, você precisa ter um com O com precisa ter armazenamento pessoal de veículo Pra quem não sabe o que é com, com é o centro de operações móveis O caminhão, centro de operação móvel Ou centro de operações móvel, né, é isso Enfim, esse é o caminhão, pode ser qualquer caminhão Porém ele tem que ter armazenamento pessoal de veículo Você não precisa ter uma garagem no cassino A única coisa que você precisa é pagar lá os 500 dólares pra estar afiliado no cassino Porém, quem vai te ajudar precisa de ter a Penthouse O amigo que vai passar o carro, ele precisa da Penthouse E um carro na garagem da Penthouse Beleza? Então, bora pra parte do amigo Você vai vir aqui no serviço do Wallet Vai apertar pra direita pra acessar o serviço do Wallet Lembrando que você tem que ter uma garagem da Penthouse e carro lá dentro, tá bom? Agora aqui, ó, você vai aqui em Serviço do Wallet E vai pedir algum carro lá da Penthouse Ó, garagem, qualquer carro da Penthouse, tá? Garagem da Penthouse Seleciona um carro e agora você vai ficar apertando start, start Ou option, se for no PS4 Vai ficar apertando, apertando Vai apertando, vai apertando Olha aí, apareceu start Você vem aqui, ó, GTA Online Agora você vai vir aqui em Opções E vem aqui em Cometer Suicídio Fica apertando Cometer Suicídio Mesmo apagado, você fica apertando E agora, se o seu carro aparecer no minimapa Mas você não conseguir ver ele, ele tá afundado no mapa Já era, galera, ó Ó, meu carro vai tá lá, certeza Quando ele aparece bem naquele cantinho, quer dizer que o bug deu certo Deixa eu ver aqui rapidão E vocês vão ver que vocês vão chegar lá Você vai tá em cima do carro Mas vocês não conseguem ver o carro Quer dizer, o carro tá afundado no mapa Você já bugou Já tá preparado pra ajudar o seu amigo Tranquilo? Muito bom, galera Quem vai duplicar Precisa ter dentro do COM Qualquer carro gratuito Pode ser um carro de rua Pode ser um LG Retro Ou LG Retro não Um LG RH8 Pode ser uma Fádio Enfim Eu vou guardar esse carro de rua lá dentro Lembrando, galera Quando você for guardar um carro de rua dentro do COM Certifique que não tem nenhum carro dentro Porque se você pedir pra ele entrar e o carro que tiver dentro vai sumir Você vai perder o carro Então sempre deixa o COM vazio pra entrar com o carro de rua Como o COM tava vazio, eu entrei com o carro de rua Esse carro é meu carro gratuito agora Beleza? Eu vou entrar e vou sair com o carro Agora eu vou chamar meu amigo Meu amigo vai entrar aqui Meu amigo já tá bugado Ele já fez o bug do Start pra me ajudar Agora o que que ele faz? Ele vai fazer o seguinte, galera Ó, ele vai ter que levantar a internet Porque ele não, ele tá bugado Ele não consegue acessar o menu de Start Então ele vai abrir o celular Vai ter que ir na internet Aí ele vai apertar Start Vai em GTA Online E vai ficar na loja Eu vou mostrar aqui pra vocês no telefone agora Ó, ele levanta o telefone Vem aqui, ó, em Internet Agora, quando abrir a página da internet Ele aperta Start E vai ficar aqui, ó Na Playstation Tá bom? Ele vai ficar nessa loja aqui Ele vai ficar aqui e não sai Depois que ele já tá na loja Você vai pegar e vai atrás do COM E vai apertar pra direita pra entrar no COM Beleza? Tô esperando meu amigo lá Ele já entrou Agora o que que eu vou fazer aqui? Aperto pra direita Meu amigo vai ser expulso Você avisa seu amigo que ele foi expulso Aí ele vai apertar a bola pra sair Ou B, se for E vai entrar no carro de novo Porém, agora Ele vai ter que fazer outra coisa diferente, galera Ele vai apertar Start E ele não vai acessar o menu ainda Então ele vai levantar o celular Tá? Ele vai levantar o celular Deixa eu mostrar aqui, ó Ele vai levantar o celular Vai vir na internet novamente Vai apertar Start Vem em GTA Online E vai ficar aqui, ó Em cima de Kit Inicial Criminal E ele vai ficar nessa tela aqui Depois que ele estiver na tela Você confirma que ele está na tela Aí você vai pra porta aqui Da garagem da Penthouse E vai entrar em estacionamento Tô só esperando aqui Na hora que ele estiver pronto, ó Já tá pronto Agora o que que eu faço? Eu vou acelerar meu carro E vou ficar aqui, ó Aperto aqui E aqui eu vou colocar aqui Confirmar pra entrar no estacionamento Você confirma pra entrar no estacionamento, galera E assim que você confirmou Você vai aguardar nessa tela aqui Uns 40 segundos O seu amigo continua lá no Kit Criminal Tá bom? E você, antes de passar os 40 segundos Você vai apertar o menu PS E ir pro menu E voltar também pra ele ficar bugado Dessa forma aqui Se ele não ficar, tudo bem Mas você precisa entrar no menu PS Ou no menu do Xbox Pra acontecer o bug Se não, não acontece Tá bom? Então você clica no estacionamento E clica já no botão PS No botão PS Se você estiver no PS4 Ou no botão X Que eu acho que é o nome do botão central Da Xbox One Beleza? Agora vocês vão aguardar 40 segundos nessa tela Como eu falei Aí aqui Assim que passar os 40 segundos Você vai falar pro seu amigo Apertar Triângulo Pra ele sair do Kit Criminal Ou Y de Fenex Box Vou dar uma adiantadinha E já volto Bom galera Já passou os 40 segundos Eu já dei uma cortadinha aí O que que eu vou fazer? Vou falar pro meu amigo Apertar Triângulo Pra ele sair do Kit Inicial Criminal O que que ele faz? Ele primeiro Aperta Triângulo Só uma vez, galera Porque se ele sair de todo o menu Ele vai ficar bugado Na tela preta E ele vai ter que fechar o jogo Pra voltar pra sessão Não acaba o bug Mas porém vai ser mais demorado Então ele aperta Triângulo Uma vez E assim que ele apertar Triângulo Você vai entrar com o carro Ele apertou Triângulo já Eu entrei com o carro Foi no Xbox One O Y Aí você vai entrar com o carro Você vai ficar bugado Nessa tela preta Agora a gente vai precisar Do modo de mira diferente Juntar uma pessoa Que tá com o modo de mira Diferente do nosso Pra mudar o modo de mira É só você ir lá No modo história E colocar mira Livre assistida Então eu vou Achar um cara aqui Eu vou dar um join No cara pela comunidade Galera, tá? Agora aqui, ó Vou entrar aqui na comunidade Vou ir aqui Jogando agora E vou se juntar A sessão de alguém aqui Que esteja com o modo de mira Diferente Então eu vou se juntar A primeira vez Pra eu saber se ele tá Com o modo de mira diferente É só eu pegar Dar join Duas vezes PS E join de novo E já vai mostrar pra mim Se ele tá com o modo de mira Diferente ou não, ó Deu essa primeira vez Vou apertar duas vezes PS E entrar na sessão de novo Como repetiu a mesma tela Esse cara tá com a mesma mira que eu Ele também tá com mira livre Então o que eu vou fazer Vou apertar a bola aqui E vou se juntar A um outro amigo Que se eu Se juntar a esse amigo Ele vai direto E eu vou perder Então eu vou achar outro cara aqui, ó Entrar na sessão Vamos esperar aqui Assim que carregar Eu dou duas vezes PS E entrar na sessão novamente Aí Se der um modo de mira diferente Já era Ó Deu aqui Ó lá Uma De novo Aí deu uma de mira diferente Agora aqui eu aperto bola Assim que eu apertar a bola Eu vou ficar no limbo Agora eu aperto Start GTA Online Aqui eu venho aqui Kit Inicial Criminal Fica aqui uns dois segundos Aperto bola E agora Aperto bola de novo E aperto triângulo Pra descer do veículo Aí eu vou cair no limbo Assim que eu aparecer no chão Galera Eu peço pro meu amigo Ir pro modo criador Ele vai pro criador E volta pra sessão Aonde eu tô Eu posso mandar um convite Ou ele me segue pela pare Se por acaso Ele não tiver acesso ao menu Ele dá aquela bugada Tem duas formas de você fazer Tem uma forma que você Manda um convite pra ele Mas é demorado Você pede pra ele Fechar o jogo Tá bom? Aí ele fecha o jogo E já volta pra sessão também O bug não acaba Tá? Mas o mais rápido É você pedir pra ele E pro criador Assim que Ele aperta uma vez Triângulo só pra desbugar Pra sair lá do modo Do kit criminal Assim que ele sair do kit criminal Aí você Termina de fazer o bug Você caiu no chão Você pede pra ele ir pro criador E já era Ele vai pro criador E volta pra sessão Aí ele consegue pegar o carro E te doar o carro Agora galera Eu vou esperar ele chegar aqui Assim que ele chegar Eu volto Bom galera Meu amigo já voltou Ele já tá trazendo o carro aqui Pra mim E já trouxe o carro Na verdade Nossa cara Nossa que vontade De dar um beijo na boca Desse carro galera Olha que carro lindo Esse carro aqui Lembrando galera Que esse carro tá no cassino Tá na roleta do cassino Eu postei um bug ontem Pra você conseguir pegar ele de graça Esse aqui É o Príncipe de Veste Acho que é o nome dele Cara esse carro é lindo demais Adoro esse carro Beleza? Então o meu amigo Vai me doar esse carro O que eu vou fazer galera? Agora Agora eu peço pro meu amigo Chegar próximo ao com E assim que o meu amigo Chegar próximo ao com Eu vou entrar no com E tem que aparecer aquela opção Entrar sozinho Ou entrar com amigos Eu vou entrar sozinho Vai aparecer aqui Eu clico em entrar sozinho E aqui galera Eu vou se juntar A sessão de um outro amigo meu Com modo de mira diferente Ou o mesmo amigo Que eu se juntei Na sessão ali atrás Beleza? Mesmo esquema Acha alguém com modo de mira diferente Deixa eu só voltar aqui Pra comunidade Que eu saí da comunidade É só achar alguém Testa a mira Se o cara tiver com modo de mira diferente Já era Aquele mesmo esqueminha galera O glitch Esse glitch Ele é praticamente o mesmo do outro Porém O amigo tem que fazer aquela parte Do start Mas se você treinar um pouquinho Rapidinho você faz Eu sempre preciso acertar na primeira Eu acerto na segunda Então pra mim Esse glitch continua Top Igual tava o outro ainda Ainda dá pra passar muitos carros Ou pegar muitos carros do amigo aí Ó Vou se juntar a sessão de alguém Com modo de mira diferente Vou esperar carregar Assim que carregou Vou dar mais uma vez Duas vezes PS E entrar na sessão novamente Pra ver se o cara Tá com o mesmo modo de mira Não tá Eu aperto bola Vou aparecer aqui em primeira pessoa Agora galera O bug já tá pronto Esse carro é um top Já é meu É só eu pegar e entrar no carro E eu vou ser puxado pro meu com Galera Continua Insana ainda Esse bug Um dos melhores bugs De doar carro pro amigo Que já saiu até hoje Galera Então Espero que vocês gostem Esse carro já é meu Eu vou sair com ele Galera Muitas vezes você vai sair com o carro Você pode até assustar Que o carro Que acontece isso com o carro E falar Às vezes acontece Às vezes não O que que acontece O seu carro Ele some Mas ele continua dentro do com Ele continua sendo seu Você só chama ele Ou aqui pelo Pelo menu do veículo pessoal Ou entra lá e pega o carro de novo Eu só vou chamar ele Pra você ver que o meu amigo Fica com um carro E eu com outro Então assim Seu amigo te dou o carro Mas ele continua com a cópia dele Galera Insano Dá pra você pegar aquela opressor Se você não tem Ou der luxo Ou o carro que você quiser Do seu amigo Lembrando que pra venda Como eu disse lá atrás Apenas carros com melhoria Ou da Arena Ou da Benes Tá bom Ó Já era galera Ó que carro top Um meu E um do meu amigo Já era Esse carro que tá mod Tá com interior vermelho Muito top Queria aproveitar E já deixar um salve Pros brother Que me passaram Esse carro Não foi exatamente Esse carro que eles me passaram Eles me passaram A matriz desse carro vermelha Aí eu peguei e fiz esse Eu queria exatamente Ele vermelho Mesmo pra mim fazer Esse carro aqui Então Queria deixar um salve Aí pro Father Game O Father Game tem um canal Eu vou deixar o canal dele Na descrição Pro Duprey O Duprey também tem um canal Eu vou deixar ali na descrição E eu me esqueci o nome Do outro brother Que estava com a gente Na pare Que ajudou Que fez esse carro E assim Na próxima vez Que eu lembrar Aí o mano Salve Foi mal Ter esquecido o nome Eu tava Até ontem Eu lembrava o nome do cara Hoje eu já não tô Lembrando mais Mas de qualquer forma Um grande abraço aí Pros parça Tamo junto aí molecada Então era isso galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau